A CIDADE NO BRASIL Olha essa besteirinha aqui Olha aí Muito amigo do seu filho Preciso mais Aqui é uma rabada Aqui vai ser uma galinha de cabidella Galinha de cabidella Que eu ainda não preparei ainda Aqui é filé mignon Isso aqui é filé mignon de suíno Que é um bacalhau Aqui é ripa de costela de coco Badejo Mais filé mignon Podorna Carne do sol Carne do sol de filé mignon Que é mutável em duas bandejas Não sei porque Porque é tudo uma coisa só Viu? Carapéba Peixe de frango com sete temperos Bisteca de porco E ali é feijoada Mais rabada E E essa besteirinha aqui Olha ele Liga meu irmão Passar mal não Vamos comer demais E tem um som ao vivo Tem um som ao vivo? Tem um som ao vivo 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 Olha ele Essa é a nossa primeira tomada Evite ressaca Caio 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 quando você der o apito Acerto Viu? 11 horas né? É Tranquilo Vamos lá Beleza Parabéns Parabéns É, bem, eles, eles, eu não sei mais daquele, ele, mas fora, muito ali na, ele dá um gás, ele. Cadê o Beto? Foi pegar o, ao patrão. Ao patrão? Fazer o que, bem? Pegar papel higiênico, pegar papel higiênico. É, até, aí a tarde é que vai, gravar. É um caloso já, isso, deve ser, meu Deus. E aí, eu estou indo, muito central aqui, né, pra falar. A lagoa do Pernambuco, estava acalmando o problema aí. Isaac, cabe a tapa. Isaac? Ah, eu estava com um tato sem de pão. É? É. Eu não queria nem perguntar pra quem tem. Não, eu peguei um bocinho naquele tato sem de pão. Eu acabei de falar amanhã. É a funerária do Isaac vai bater. Vai, pô, bota. Espera aí, vamos. Deixa eu ver o grupo todo. Vamos arrumando aí, rapaz. Bora. Bora. Ô, mô. Irmão. Bora, mô, mô. Mô. Cadê? Cadê? Bora. Junta aí, junta aí. Bora. Bora. Olha, espera aí, vô. Atrasado. Ah, pô, moleque, comigo. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vai, ô. Obrigado. Vamos lá, um bom dia pra gente. Um bom dia pra gente. Deus quiser. Vamos lá, fazendo o mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tchau. Como é que é isso? Dá um abalo aqui logo. Ah, uma bala? Uma bala. Uma bala. Vamos lá. Vamos lá. Dá um abalo logo aqui. E aí, bicha. Vai, Beto. Vai, Beto. Ficar aqui. Esse é da minha idade. Aí, anual. Beleza. Olha. Eu vou pegar um... É, tá comberto. É, tá comberto. É, tá comberto. É, tá comberto. Frutas? Não. Tá surrindo ou é surrindo aí? É surrindo. É surrindo, é surrindo. É surrindo. É surrindo. Aí oi. Aí ó. É surrindo. É surrindo, rapaz. Peraí. Peraí, eu não tenho nada. Peraí. Tá saindo, rapaz. É, não vai, não vai. Peraí, agora vai. Não, não vai, não vai. Não, só vai fora, né? Vida Coloca paga. Vida Coloca paga. Vida Coloca paga. É. Não vai arrepiarante? Não, é incluído. Não vai arrepiarante também? Não, é incluído. Só não vai vir agora. É, só não vai vir agora. Só não vai vir agora. Só não vai vir agora. Ah, o achou possível, pode pedir, paga depois, né? É. Tem bugue, rapaz, tem bugue. Esse é o passeio maravilhoso. Um passeio maravilhoso, o que vocês estão perdendo? Diga aí o recado aí pra turma. Alô, Dionysio. Eu queria ver as suas pernas. Seu cossu! Ha, 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 ha. Nossa, é, ha, 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 ha. Um, dois, três. Você vai abrir o pão, um pouco, que é a promessa. Aqui mesmo tem a briga. É, né? Só aqui. Os detalhes, entendeu? É, os caras vêem, estão perdendo aqui, entendeu? Olha o seu querido requeijão ali Uma prova aí que tá gostoso rapaz, é gostoso Olha aí, eu vou querer um, tá vendo? Beleza, Caio É muito seria Você tá com essa mochila nas costas? Bem Você tá com essa mochila nas costas? 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 É muito seria Você tá com essa mochila nas costas? Você tá com essa mochila nas costas? Você tá com essa mochila nas costas? Obrigado.